A CIDADE NO BRASIL Hoje, 27 de dezembro de 2021 É a minha última trilha aqui no Mestre Albo Do ano de 2021 Retornando o ano que quiser Estou com os amigos aqui A foto dos caras aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui que eu tenho uns amigos aqui Do grupo dos bolinhas Do grupo dos bolinhas Cachoeira da caideira do cachorro Olha que massa Olha que lindo meu irmão Isso é bom demais Toma Cachoeira caideira de cachorro Clube dos bolinhas 2021 Estamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.